Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o nosso terceiro episódio de psicofarmacologia e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais complexo que é a cascata de transduções de sinais. Peço humildemente que curta esse vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar. E quando a gente já tinha falado sobre as nossas questões de fio tomada e também sobre uma conexão Wi-Fi, a gente vai ter que complicar de novo. Vocês provavelmente já ouviram falar de proteína G, cascata de sinais, segundo os mensageiros, terceiros mensageiros, mas o que é isso e como que ele funciona? Então vamos ver a seguir. Na aula passada a gente tinha falado um pouco do neurônio pré-sináptico e pós-sináptico e como eles se comunicam após chegada do neurotransmissor no neurônio pós-sináptico. A ativação de um primeiro mensageiro, que ativa o segundo, que ativa o terceiro, que ativa o quarto. E pelo nome a gente poderia simplificar dizendo que são diversos carteiros entregando a carta um para o outro. Esses mensageiros, eles fazem um processo em menos de um segundo, é super rápido. Mas os efeitos que eles produzem podem durar dias, semanas e até meses. Nessa imagem aqui de trás a gente pode ver que tem duas cascatas acontecendo ao mesmo tempo e no final está produzindo sim uma proteína. Do lado esquerdo a gente pode ver que um primeiro mensageiro em azul vai liberar um laranja, que é o segundo mensageiro. E o segundo mensageiro vai liberar o terceiro em azul. E do outro lado a gente pode ver que um primeiro mensageiro em azul vai liberar um segundo mensageiro de outro tipo em amarelo que depois vai liberar outro terceiro mensageiro, que é a fosfatase. Calma gente, é muita informação, mas a gente vai simplificando aos poucos. Nessa outra imagem a gente pode ver que os primeiros mensageiros são rápidos, demoram alguns segundos. Porém os efeitos dos terceiros e quartos mensageiros, a ativação de genes e os efeitos biológicos que eles produzem podem durar semanas a meses. E em cada processo que a gente falou agora, pode estar disfuncional e isso pode causar transtornos mentais. E por outro lado também pode ser modificada por um psicotrópico ou medicamento. Existem quatro cascatas principais que a gente precisa saber para prosseguir as próximas aulas. A primeira é ligada à proteína G. Tem os canais iônicos, tem ligados a hormônios e também neurotrofinas. Sendo que os dois primeiros envolvem neurotransmissores e estão um pouquinho ligados entre si. Então vamos conhecer os personagens principais dessa história. O primeiro do lado direito a gente pode ver que tem um neurotransmissor, tem proteína G, tem o monofosfato de adenosina cíclico, que é o AMP cíclico que a gente conhece, tem a proteína quinase A em verde e também tem o CREB, que é um elemento de resposta. Já o segundo são os canais iônicos, então tem o neurotransmissor, tem o canal iônico, tem o cálcio e o amarelo, tem a proteína quinase dependente de cálcio e calmodolina e também gerando o CREB lá embaixo. Já o hormônio é uma substância que vai entrar no meio intracelular, vai criar o complexo hormônio receptor nuclear e vai gerar outro elemento de resposta. E as neurotrofinas entram também no meio intracelular e formam diversas proteínas que a gente vai falar lá na frente. Mas como que isso funciona? Onde começa e onde que termina? Geralmente o primeiro mensageiro extracelular vai estar se comunicando com o segundo mensageiro intracelular. Mas vamos exemplificar com o primeiro exemplo, que é a da proteína G. Nessa primeira imagem a gente pode ver o primeiro mensageiro em verde e todo o complexo do segundo mensageiro que a gente chama geralmente de proteína G, mas são vários determinantes. Por exemplo, tem o receptor em azul escuro, que a gente pode ver aqui atrás, que tem estrutura de 7 regiões transmembrânicas para receber qualquer tipo de substância. Tem a proteína G, que está em azul claro, que ele pode se unir a qualquer substância também. E o sistema enzimático em roxo, que pode produzir o segundo mensageiro. O que acontece em seguida é a conexão do primeiro mensageiro com o receptor em azul, transformando tudo em verde. Eles viram uma estrutura só e ele modifica a parte inferior para acoplar a proteína G. A proteína G então se conecta a essa nova estrutura virando tudo verde e também se modifica para juntar o sistema enzimático. E assim é criado o primeiro complexo, que é neurotransmissor, receptor, proteína G e sistema enzimático. Ele é responsável pela criação do segundo mensageiro. E eu gosto de explicar que é igual num restaurante. Você primeiro faz o pedido, a atendente leva, depois o cozinheiro faz e o garçom traz o prato, que é a nova substância ou o segundo mensageiro. Somente com a junção dessas quatro pessoas que um segundo mensageiro é produzido. É bom lembrar que isso que a gente falou agora é somente um processo. Imagine que isso acontece em várias outras proteínas e não necessariamente precisa produzir só um tipo de segundo mensageiro. Dependendo do sistema enzimático a gente pode produzir qualquer substância e por isso a gente pode produzir qualquer resposta biológica. E qual que é o objetivo final disso? São dois, fosso-proteínas e genes. E também em alguns casos as fosso-proteínas produzidas, elas podem ficar adormecidas e sendo utilizadas como um quarto mensageiro para cascatas futuras. Observem nessa imagem atrás de mim. A parte superior é todo o processo da cascata que a gente acabou de falar, produzindo o segundo mensageiro que é o AMP cíclico. Duas moléculas de AMP cíclico vão se juntar a um dímero de proteínos quinases que estavam adormecidas e vão despertá-las, produzindo assim o terceiro mensageiro. E gostamos de explicar que esses terceiros mensageiros, eles são como pessoas de arco e flecha. Só que em vez de flecha eles tem fósforo na ponta. Ao disparar contra canais iônicos regulados por ligantes em azul, voltagem em verde e também enzimático em roxo, elas vão ser ativadas e despertadas para executar suas funções. É como se fosse uma cutucada para acordar. E elas serão os quartos mensageiros finais, podendo fazer funções como liberar neurotransmissor, liberar íons e também produzir neurotransmissor respectivamente. E como todo na natureza, também tem um contraponto. Vocês lembram também dos canais iônicos? Pois eles ativam, ao invés de quinases que a gente tinha comentado, eles produzem fosfatases. Esses terceiros mensageiros, que também é chamado de calcineurina ativada, eles vão roubar as fosfatases das outras substâncias que a gente acabou de falar. Nessa imagem a gente pode ver que eles têm garras e eles acabam tirando o fósforo dessas regiões e inativando elas. Então olha que equilíbrio. Uma vai ativar e outra vai inativar, gerando um feedback muito complexo e muito delicado. Voltando ao tema inicial, a gente pode ver naquela imagem que ele formava o CREB, que também a gente chama de proteína de ligação de elemento de resposta ao MP cíclico. E por causa desse nome gigante, a gente acaba chamando ele só de CREB. Essa substância, ela consegue entrar no núcleo da célula e também modificar o RNA e o DNA, que a gente chama de transcrição. Isso é basicamente alterar a expressão gênica e também alterar como que as proteínas são produzidas. Então é uma coisa super importante. Isso também ocorre com os hormônios, como estrógeno, cortisol, hormônios seriodianos, que eles vão entrar no meio intracelular e vão ativar a transcrição. Eles produzem também um complexo, que é o hormônio receptor, e vai ativar um elemento de resposta que a gente chama de HRE. E as neurotrofinas que a gente tinha falado que era muito difícil? Bom, se vocês quiserem saber mais, então vamos lá. Ele produz primeiro o RAS, que depois produz o RAF, que depois fosforila, ativa o MEC, e depois ele produz algumas substâncias como ERK, RSK, MAPK, GSK3, que até eu tive que dar uma colada porque é mega difícil e ninguém decora essas coisas. Mas é basicamente aquela analogia que a gente fez com o restaurante. E a gente ainda pode explicar um pouquinho mais. Uma pessoa pode produzir vários pratos diferentes, mas também várias pessoas podem produzir o mesmo prato. E pessoal, tanto medicamento, quanto meio social e ambiental, eles podem interferir nesse processo inteirinho. E só agora a gente está começando a desvendar todos esses processos, então é uma coisa que apareceu nesses últimos 10 anos. E assim como a gente pode investigar como os transtornos mentais alteram essas cascatas, a gente também pode descobrir como os medicamentos podem ajudar a gente nesse processo. Pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do Instagram, que é arrobapsic.aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. E bons estudos!